Fala rapazes, aqui é o Faleau Silvio, sejam bem-vindos a mais um vídeo, hoje mais uma caçadinha de games pra vocês aqui, agora vai ter o Wii, Wii U e Playstation 3, basicamente o Xbox 3 que é a maior quantidade aqui desse vídeo, e eu não tô nem acreditando na raridade que me apareceu aqui, vocês vão ver aqui nesse vídeo, o bagulho é filé, mas antes é claro, só peço pra vocês arrebentarem o botãozinho do like por essa raridade que vale muito a pena, vocês vão ver aqui, então já deixa o like, já se inscreva no canal se você é novo, muita gente acaba vendo o vídeo mas não tá inscrito, clica no vermelho, e se tiver interesse em comprar qualquer um dos itens que eu mostrar aqui que vão pra venda, o link está aqui na descrição do meu Instagram, ou pesquisa que apareceu aí na sua tela e me siga lá, tá bom? Manda mensagem e fala assim, eu tenho interesse em tal jogo, ainda tem disponível e a gente fecha lá o negócio. Vamos pro primeiro stack aqui de games de Wii U, que eu acho que é mais importante, quer dizer, menos importante do que o resto, nós temos Just Dance 2014, esse vai pra venda por apenas R$25, e o Nintendo Land também de R$25, esses dois títulos aqui eu estarei vendendo porque eu já possuo aqui na minha coleção que vocês estão vendo. E agora os quatro outros jogos vão direto pra coleção, que é nada mais que Assassin's Creed Black Flag, nós temos também Assassin's Creed 3, lido maravilhoso, NBA 2K13, nada muito especial, e FIFA 13, também muito menos especial. O FIFA infelizmente sem manualzinho. Qualquer barulhinho que vocês ouvirem é o meu sobrinho cabeçudo que tá jogando videogame e ele fica louco jogando. Eu já vou deixar esses games aqui separados e eu já vou direto sem enrolar pra vocês mostrar a raridade desse vídeo, que é nada mais, nada menos que My Fitness Coach. Cara, que jogo fantástico, recebeu a nota de 100 barra 100 do Metacritic, em todos os sites que você vê, recebeu também 10 barra 10 de todas as críticas como o melhor jogo de todos os tempos. Só quem tem grana vai desembolsar pra comprar essa porra desse jogo aqui. Ai, como você é engraçado, hein, senhor? Nossa senhora, vai pra dar. Bom, acho que é óbvio que vocês entenderam que eu tô zoando, né? Então vamos lá para os stacks de PS3, que é um game de PS3 a raridade, tá bom? Vamos começar aqui com o LEGO Indiana Jones, basicamente todos completos, com exceção de acho que dois títulos apenas. Eu comprei isso aqui tudo no Mercado Livre mesmo, achei perdido por lá. Nós temos LittleBigPlanet Game of the Year Edition na Black Label, é bem interessante. Se a lateral dele tivesse escrito Game of the Year, eu provavelmente ia ficar, mas como não tem só na capa, não me interessa ter essas variações. Esse está a 30 reais, tá? Normalmente eu passo a 25, Game of the Year eu passo a 30, como a galera que já tá acostumada. Lembrando que os LEGOs são 50 reais, tá? Nós temos Rayman Legends, esse daqui tá sensacional, 50 também, fantástico esse game. Nós temos Disney Pixar Wall-E, também completinho, esse daqui eu tenho pra PSP e pra PS3 ali em cima, bem bacana. Eu acho que essa cópia tá até mais bonita que a minha, mas eu estarei passando esse game a 60 reais, muito bacana. Nós temos Disney GeForce, nunca ouvi falar nesse filme, nessa série, não sei. O jogo eu já tinha visto falar, como eu não tenho pra coleção, este vai ficar pra mim, não tenho nem espaço pra botar mais o bagulho. Mas enfim, esse vai pra mim, vou deixar ali no canto. Nós temos Epic Mickey, The Power of Two. Esse daqui é um dos games que não tem manual, infelizmente. Cara, as três cópias que eu peguei desse game estavam sem manual, é impressionante, mano. Mas eu vou deixar pra coleção finalmente, porque está em excelente estado, vai pra lá também. E nós temos Disney Universe por apenas 25. Esse daqui tem os cards, não, mas tem o posterzinho, ó, que da hora. Bom, mas eu acho que eu não tenho o poster na minha coleção, então provavelmente eu vou pegar pra mim. Eu creio que esse vídeo vai ficar bem curtinho, porque eu tô mostrando mais rápido comparado ao vídeo de ontem, né? Apesar de estar com a mesma roupa, inclusive. Heavy Rain Director's Cut, Grated Heats. Esse daqui é interessante ressaltar, que é um preço de 25, mas como é Director's Cut, que tem DLC, tem uns bagulhinhos a mais, sai por 30, né, como vocês estão acostumados aqui. Só com quatro US Navy Seals, por apenas 25, também completinho. Grand Turismo 5, Filezão, também, esse tá bem bonito. E nós temos aqui o Watchmen. Foram três lotes, tá, nesse pacote todo aqui. Poucos games, mas foram três lotes aqui. E um dos lotes vieram o Watchmen The End is Knife, parte 1 e parte 2. A versão nacional vem assim, porque a versão americana é Complete Experience. Só existe aquela versão com Blu-ray, é um negócio tudo bonitinho. Até onde eu sei, tá, não sei se tem essa versão mesmo, mas não lembro de ter visto. E a versão assim existe para o 360, mas agora também a versão nacional é dessa forma aqui. Mas resumindo, a única coisa que não tem da versão Complete é o bendito do Blu-ray, porque é os dois games embutidos aqui, as DLCs, tudo junto nesse aqui. Como eu não tenho uma coleção, obviamente que vai ficar pra mim. Veio apenas o disco, numa caixinha também, mas eu já retirei. Por apenas R$15 eu vou estar passando, que é o Ninja Gaiden. Olha que bacana. A maioria dos discos apenas que eu tenho, o disc only, estou passando a R$15. Eu tenho bastante aqui que eu vou anunciar tudo no meu Instagram também, se você tiver interesse para revender, se tiver uma caixinha com capa impressa, ou simplesmente para completar um game que você tem perdido por aí. Então, só me chamar lá. Esse é um jogão aí pessoal, nós temos Dead Space 1 Black Label. Esse aqui, 70 pila completasso. Esse era o da minha coleção, que já estava muito bem. E o que eu peguei estava melhor ainda. Então eu vou estar passando o meu e pegando o outro para a minha coleção. Prototype. Esse daqui, infelizmente, é platina. Eu não tenho Prototype 1 até hoje. Então eu vou estar passando esse daqui para apenas R$25. Olha que da hora, mano. Worms Collection. Esse game aqui é relativamente caro, custa aí na faixa de R$100 para mais. E eu consegui a coleção dele, coletânea. E tem mais um game, se eu não estou enganado, só não lembro qual que é. E Batman Game of the Year Edition do Arkham Asylum. Como vocês sabem, R$30 a peça. E agora vem a raridade para vocês de verdade, pessoal. The Legend of Spiral. The Dawn of the Dragon. Cara, sensacional. Vou tentar deixar bem focadinho para vocês enxergarem bem aí, ó. Tem que ter vendo a lateralzinha, espero que esteja focando direitinho. Olha só que bonito, mano. Ele está com umas ondulações, eu diria. Mas eu queria que só trocar a case dele já fica perfeito. Mas está muito, muito top, mano. Case original, né, com a logo do Playstation 3 aqui. Completinho. Olha esse manual, galera. Interasso, mano. Interasso. Esse carinha é um game bem caro, então eu estarei passando a 320 pila esse menino aqui. E a última pila com mais 6 games aqui. Nós temos Star Wars Force Unleashed. Completinho. Lead maravilhoso. Por apenas R$25. Escape to Africa. Aqui é o Madagascar. Acho que é Madagascar 2. Escape to Africa. Ou Africa. Bom, enfim. É para o Madagascar 2. É isso. Eu não tenho uma coleção, então eu vou deixar para mim. Tomb Raider. Underworld. Mais uma unidade que eu peguei aqui recentemente. R$25 apenas. E aqui a gente tem dois games do Hatch and Clank. Que é o All for One. Completinho. E Tools of Destruction. Future, né. Esse daqui não tem manual, infelizmente. Mas os dois são Black Label. E eu percebi que eu não tenho esses daqui Black Label. Então eu vou deixar para a coleção por conta disso. E o último game, mas não menos importante, que é o Lego Hobbit. Apenas cinquentinha. Versão americana. Então eu vou pegar a minha versão nacional e simplesmente fazer a troca. Cinquentinha esse daqui. Então pessoal, esses foram os games que eu peguei essa semana, tá certo? Na verdade vai ter mais um outro lote. Provavelmente até sexta-feira, se Deus quiser. Chega um lote de 75 jogos. Mas eu espero que vocês tenham curtido. Então não se esqueçam de arrebentar o botãozinho do like. Cliquem aqui para vocês se inscreverem. E aqui tem as duas últimas caçadas que eu fiz também. Tem outros itens que ainda tem disponível talvez. Não se esqueça. Quer comprar qualquer jogo? Me chama no meu Instagram. O link está aí na descrição, tá bom? Muito obrigado a todos. Fica o Deus e fui!